Desde os tempos de criança, você usava a crença. Olá, hoje vamos homenagear Antônio Marcos. Contamos com sua inscrição e seu like para continuar esse nosso trabalho no YouTube. Antônio Marcos Pensamento da Silva, mais conhecido por Antônio Marcos. Nasceu em São Paulo, em 8 de novembro de 1945. Antônio Marcos é o segundo dos oito filhos do Alfaiate e vendedor de livros Vicente e de Dona Eunice, costureira, poetisa e compositora. Desde pequeno cantava nas formaturas da escola. Começou a trabalhar muito jovem para ajudar os pais. Ele foi office boy e balconista de uma loja de sapatos. Antônio Marcos matava as aulas para ir ao cinema e tocar violão na casa dos amigos. Por isso, conseguiu concluir o segundo grau com muito trabalho. Em 1962, destacou-se cantando, tocando violão e fazendo humorismo. Desde muito jovem, chamava atenção por seu belo porte e carisma. Antônio Marcos também gostava de teatro. Chegou a atuar em algumas peças teatrais. Nessa época, também começou a aparecer em alguns programas de calouros na TV e no rádio. Sua voz garantiu-lhe uma vaga no coral Golden Gate. Em 1965, com 19 anos, junta-se a mais três rapazes e monta um quarteto Os Iguais, onde gravou seu primeiro disco. Com o passar do tempo, Antônio Marcos deixa o quarteto Os Iguais e segue carreira solo. Em 1969, participou do quarto festival da MPB da TV Record, interpretando Tu Vais Voltar. A canção ficou em quarto lugar e Antônio Marcos conquistou o prêmio de melhor intérprete do festival. A música Tem Um Amor Melhor Que O Seu fez Antônio Marcos brilhar e ficar conhecido. Com isso, ele emplacou outros sucessos, como Irmão, vamos seguir com a fé A tarde está chorando por você Menina de trança Não é mais criança Não fico nem mais um minuto, aqui eu vou Todo amor que eu lhe dei em você Nem preciso tanto, tanto me fazer feliz Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual saber Tava de cinturão Antônio Marcos foi um dos maiores nomes da jovem guarda. Seu primeiro disco vendeu mais de 300 mil cópias. Durante a década de 1980, sua carreira entraria em declino. Como consequência, Antônio Marcos se tornaria usuário de álcool e outras drogas, que levariam sua internação em clínicas de reabilitação. Nos anos 90, depois de uma série de internações por problemas no fígado, ele ainda fez uma temporada de shows Ele também pretendia lançar um disco Mas, em 5 de abril de 1992, cala-se uma linda voz que conquistou uma legião de fãs Vítima de insuficiência hepática, consequência do alcoolismo Morre Antônio Marcos Essa foi a nossa homenagem para um dos maiores cantores e compositores do Brasil Antônio Marcos Morre Antônio Marcos Morre Antônio Marcos Morre Antônio Marcos Morre Antônio Marcos